No final da tarde da última quinta-feira, o 4º Batalhão da Polícia Militar recebeu 4 aparelhos do etilômetro para auxiliar nas ocorrências aqui no município e até mesmo na região que compõe o 4º Batalhão. Aqui no município de Cacoal ficarão disponíveis 3 desses aparelhos e outro será cedido para a cidade de Pimenta Bueno. Tudo isso para dar uma sensação de mais segurança no trânsito. Perfeitamente nós percebemos com o passar do tempo da pandemia que os acidentes de trânsito tiveram uma repercussão negativa. Ou seja, houve um aumento nos casos de acidente colocando em risco a vida de pessoas, colocando em risco a integridade física da nossa população. Com isso, essa parceria é muito importante para o combate à embriaguez na direção e eu tenho certeza que nós vamos conseguir trazer uma segurança maior para a nossa comunidade com esses aparelhos em uso pelas nossas guarnições. Nós tivemos durante esse período da pandemia uma redução muito grande em vários crimes. Nós tivemos o roubo, por exemplo, uma redução em mais de 40% aqui no nosso município. Nós tivemos o homicídio, uma redução em praticamente 60%. Mas em comparação, por exemplo, dos acidentes de trânsito com vítima fatal, nós tivemos um aumento em mais de 150%. Então isso é uma preocupação muito grande, o que faz com que nós redirecionamos o policiamento para fazer as fiscalizações de trânsito. O que nós estamos fazendo é voltando à atividade normal, as leis secas vão voltar a acontecer, as operações de trânsito, as blitz, que é conhecida, vão voltar a acontecer. E nós pedimos à população a colaboração, um trânsito mais seguro, é o que a nossa população também precisa. E nós temos que cuidar da nossa população como um todo. Temos sim que estar preocupados com a Covid-19, mas nós não podemos descuidar dos outros eventos que colocam em risco a integridade física das pessoas e a vida. Capitão, quantos equipamentos foram recebidos aqui no quarto batalhão? Foram recebidos quatro aparelhos, quatro etilômetros aferidos, pronto para o uso. Esses etilômetros vão ser usados no serviço operacional e podem ser redirecionados para outros locais, tendo em vista que o nosso batalhão abrange várias outras localidades. Com o ministro Andreasa, São Felipe, Primavera, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno. Mas a concentração deles será aqui em Cacoal, onde nós percebemos um aumento bem maior nos casos de acidente. Vai ajudar bastante, porque vocês tinham apenas um equipamento e muitas das vezes tinham ocorrências que vocês precisavam solicitar até o equipamento da Polícia Rodoviária Federal. Perfeitamente. Nós tínhamos que contar com esse apoio dos outros órgãos para que nós conseguíssemos aferir se a pessoa estava com sintomas de embriaguez ou não. Com esses aparelhos agora em poder da Polícia Militar, nós vamos aumentar a fiscalização e o aparelho está ali disponível para ser utilizado.